Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a máscara sólida da Hidratei Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, uma máscara em barra Será que ela vai ser boa? Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, então bora lá começar Confesso pra vocês que quando eu descobri que existia uma máscara em barra Eu achei uma coisa muito doida E surgiu aquela curiosidadezinha assim pra testar Agora, quando eu descobri que a Hidratei tava lançando uma máscara em barra Eu falei, gente, eu preciso, né? Eu preciso testar Chegou o momento de testar essa máscara Então, aqui estamos Essa aqui já é a minha segunda máscara em barra Por aí vocês já conseguem um spoiler, né, gente? Mas vamos aguardar que eu vou falar tudo pra vocês sobre ela E Mari, qual que é a função, então, dessa máscara sólida? Ela é uma máscara que proporciona hidratação profunda, brilho no seu cabelo E muito, muito controle de frizz Ela revitaliza o fio e também previne pontas duplas Deixando seu cabelo mais macio Gente, eu acho que o mais curioso de tudo dessa máscara Acaba nem sendo, tipo, ah, se ela é uma máscara de nutrição, de hidratação, de reconstrução É realmente como é a aplicação, né? Qual que é o resultado dessa máscara no cabelo? É o que me deixa mais curiosa também quando eu descobri E deixa não me deixa mais, né? Mas foi o que me deixou mais curiosa quando eu descobri E quando eu fui testar pela primeira vez também Que, inclusive, eu gravei pra vocês aqui no canal Um outro ponto muito legal é que é uma alternativa mais ecológica, né? Porque, afinal, não gasta nenhum plástico nessas embalagens, esses produtos em barra Então é bem interessante e eu achei bem prático Porque você já consegue deixar no box, no banho Porque, por exemplo, esses outros produtos de plástico Não cabem no meu box se eu for colocar tudo Então o que acontece? Eu seleciono quais eu vou usar no dia, levo pro box, depois eu guardo de novo Agora, esses em barra são muito práticos Você consegue deixar na sua saboneteira numa boa E pronto, então eles são bem práticos realmente E essa é uma máscara que ajuda a recuperar a água e os nutrientes que o seu cabelo perdeu E com isso o cabelo fica mais maleável, com menos frizz, mais saudável Então é bem legal mesmo Mas, vamos falar sobre o modo de uso? Eu acho que é a parte que tá todo mundo mais curioso O que você vai fazer? Lavar seu cabelo com shampoo normalmente Então eu gosto de aplicar e reaplicar o shampoo Então são duas vezes E aí você vai vir aplicando a máscara no comprimento e pontas É uma coisa muito doida, gente Eu vou falar pra vocês que é uma experiência muito diferente, assim E aí você vai deixá-la agindo no seu cabelo de 2 a 3 minutos Quando eu comecei a aplicar, parecia que não tava adiantando Então, eu tô falando isso da primeira vez que eu usei, tá, gente? Eu passava ela assim no cabelo e parecia que ela não pegava Até que eu fui passando e aí ela começou, tipo, a dar uma dissolvida, sabe? Realmente o produto penetrar nos fios E eu fiquei chocada, gente Porque o cabelo simplesmente esmaiou, assim Foi muito fácil de desembaraçar Então, ela realmente é uma máscara boa É uma boa opção, sim, pra quem quer uma máscara sólida Eu confesso pra vocês que eu não me adaptei tanto com os produtos sólidos Mais com o shampoo, no caso, do que com a máscara Acaba que eu uso mais o shampoo sólido do que a máscara, né? Principalmente usando o shampoo entre os shampoos normais Então, tipo, entre os shampoos líquidos Eu lavo uma vez com líquido, uma vez com barra E uma vez com líquido de novo Pra mim foi fenomenal, porque ele limpa bem a raiz, sabe? Ao passo que o G, por exemplo, ficou fissurado Então ele só usa em barra Agora ele só usa máscara em barra, shampoo em barra, tudo em barra Ele amou, sim Então, realmente, se você é uma pessoa mais prática Você vai se dar muito bem, sério Eu acho que você vai adorar esse conceito em barra E com relação a essa máscara sólida Ela é muito boa, realmente O cabelo fica muito legal Que ela desmaia bem o cabelo Ele fica bem bonito Eu achei que poderia ser um produto que não tratasse tantos fios Mas eu gostei do resultado Você aplica ela no cabelo, então Deixa de 2 a 3 minutos É aquele momento que eu gosto de ir desembaraçando com o HD Tengler E enluvando os fios E aí eu finalizo com o spray da Hidratei Que é o spray multifuncional Dá pra usar ele como condicionador no final E também dá pra usar ele antes de secar Tanto faz, assim E é legal que você usa essa máscara de 2 a 3 vezes na semana Um fato muito importante que eu sei que vocês se interessam É que ela não possui petrolatos e nem silicones insolúveis E ela é uma máscara liberada pra low pool Vou falar um pouquinho sobre os ativos dela pra vocês Ela tem manteiga de cubaçu, manteiga de murumuru Óleo de babacu Não, é babassu Óleo de babassu Óleo de buriti Ácido hialurônico E proteína do trigo É bem completa Achei bem legal que ela tem ácido hialurônico também E eu vou abrir essa aqui com vocês agora Pra vocês verem a sensaçãozinha de unboxing Essa aqui não é a minha primeira máscara, tá gente? Eu não tô tendo essa primeira experiência com ela com vocês Eu acho importante ressaltar isso Mas Vamos abrir ela agora aqui, ó Ela vem muito bem embaladinha, ó Muito bonitinho Fragrância dela Tem um pouco da fragrância tradicional da Hidratei Mas, assim como eu falei na resenha do shampoo sólido Eu sinto um pouco de cheiro de, tipo, produto natural Eu acho que é por conta das manteigas Me lembra bastante também o cheiro da super máscara, por exemplo E a máscara em barra, ela é amarelinha, ó Você consegue ver que tem bastante óleo na fórmula Porque, ó, tá vendo? E esses produtos sólidos Todos têm esse formato de gotinha Que é muito bonitinho Deixa eu dobrar ela aqui de volta Senão vocês não vão conseguir escutar o que eu falo, né? Mas, eu gosto de usar essa máscara sólida Com o shampoo nutritivo, tá? Prefiro com ele do que com o detox Porque eu acho que o detox limpa muito, assim, o cabelo Outra coisa legal que ela tem na fórmula É o extrato de alecrim Que dá uma tonificada no seu cabelo É bem legal também E ajuda no brilho dos fios Eu realmente tive uma experiência bem positiva, assim Bem surpreendente, mas pro lado bom, tá? Porque eu confesso pra vocês que quando eu fui testar a máscara em barra Eu não tinha muitas expectativas felizes quanto a ela Tipo, eu achei... Ah, acho que não vai dar certo isso aí, né? Mas, dá certo sim E é muito prático, como eu falei pra vocês Se você é uma pessoa mais prática Gente, sério, vai mudar a sua vida esses produtos em barra O Gi, por exemplo É essa pessoa prática que agora só usa os produtos em barra da Hidratage Tanto que a gente se adaptou Então vale muito a pena Um outro ponto que eu acho legal falar pra vocês É que o shampoo tem 70 gramas E a máscara vem com 45 gramas Ela é um pouquinho menor Porém, você usa menos a máscara também Então faz todo sentido Eu tenho um cupom de desconto pra vocês no site da Hidratage Que é Hidramarigizar Pra 10% off Além dos descontos que já aparecem no site Então esse é um cupom cumulativo E eu vou deixar o link pra compra da máscara sólida pra vocês Aqui na descrição do vídeo Eu também tenho um grupo no Telegram Onde eu posto as melhores ofertas que eu encontro E eu tô sempre colocando os produtos da Hidratei por lá Então o link desse grupo fica aqui na descrição do vídeo Entrem nesse grupo pra vocês verem todas as ofertas Que eu posto diariamente nesse grupo Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, já deixa o seu like Já se inscreve no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau